Pirão de carne simples, delicioso e fácil de fazer é a receita de hoje. Eu sou a Carly do Na Cozinha da Carly com mais uma receita super fácil pra você. Na panela eu adicionei uma xícara de farinha de mandioca e depois fui acrescentando aos poucos uma xícara de água e mexendo bem pra hidratar essa farinha. Tudo isso com fogo desligado. Depois liguei o fogo e dei uma mexida na farinha e deixei aquecer. Depois fui adicionando o caldo aos poucos. Inicialmente eu coloquei duas conchas bem cheias, mexi e vi que ainda tava um pouco grosso. Seu gosto é um pouco mais ralo. E você vai definir a textura que você vai querer. Adicionei mais duas conchas de caldo, mexi mais um pouco e tá pronto. Aqui em casa sempre que eu faço é sucesso. Agora compartilha esse vídeo e segue Na Cozinha da Carly para mais receitas.